Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu tô aí com mais um vídeo pra vocês Tô aí com mais um vídeo de Free Fire, tropinha Mano, no vídeo de hoje vou trazer uma dica aqui que vocês me pedem demais, beleza? Que é sobre o competitivo, mano Mas antes da gente tá começando o vídeo, já deixa o likezão aí pra fortalecer Se você é novo aqui no canal, mano, tá chegando através desse vídeo aí, seja muito bem-vindo Muito obrigado ao meu público aí que me assiste todos os dias, meio-dia também, mano Que é público masculino e feminino Muito obrigado aí pelo apoio de todos vocês, beleza, tropinha? Tem um cara aqui em cima, mano Eu vi que ele colocou mina, já vou subir, tá ligado, né? Naquele modelinho Só peito, amigão Nossa senhora, tô com a sensibilidade baixa, mano Por conta de campeonato, já corre com a arma na mão mesmo, fi O cara de tanto jogar campeonato, o cara costuma fazer coisas que não fazem Que não é pra tá fazendo em ranqueada Pra ficar um negócio bonito, aquela movimentação Mas tem negócio até essa aqui não, fi Agora é segurar a arma na mão mesmo dentro de casa Porque se o cara tirar a arma na mão, mano, em campeonato dentro de casa Cheio de cara dentro Viu, cê tá aí fudido, meu amigo Não tem como, ó, tem cara aqui embaixo Já vou naquele ruxadão Tropinha, é uma das dicas que eu tenho que passar pra vocês aqui, mano E outra coisa que você... Ó, tomou capinha Vocês devem saber E tem que saber, né, mano Tropa, mano Hoje em dia Ah, mano, eu dou muito capa Eu quero ser contratado Agora aqui Eu quero ser contratado por esse time, mano Eu sou muito bom Todo aqui eu tô dando capa É impossível você dar capa em todas as kills Mas Ah, eu sou muito capudo, mano De Água do Deserto Sou muito capudo de MP5 Ah, sou capudo de MP4 Sou de tudo Entendeu, tropinha? Mano, você tem que colocar nessa cabeça Hoje em dia Todo mundo dá capa E pra dar capa mais fácil também É só você esperar seu inimigo atirar primeiro Do que você Pra você dar capa nele, entendeu? Às vezes É necessário fazer isso E às vezes não Tem horas que o cara tá em movimento Você pode dar aquele escape em movimento Aí você vai lá e R e morre Você atirou parada, entendeu? O tropinha Mas Fora o caso, mano Como eu tava falando pra você Se você quer ser contratado só porque dá capa É, ter o cavalo da chuva Que você não vai ser contratado só porque você dá capa Porque hoje em dia, mano É muito difícil você encontrar um jogador Que não dê capa Que não saiba subir capa, beleza? Então É uma coisa que eu tenho pra falar aqui pra vocês O que vocês tem que fazer Pra uma equipe grande Olhar e ver o seu potencial E ver que você joga bem Mano, você tem que se destacar em algum campeonato Tipo É, tem o campeonato do Alok Tipo, tem o Rei do Solo Tem vários campeonatos que a Garena lança aí Tem várias guildas que lançam vários campeonatos aí E muita gente deixa de se inscrever Pra tá jogando um X1 Postando no Instagram Pensando que o cara vai te chamar Porque você tá jogando X1 no Instagram Às vezes se chama É muito difícil É muito difícil Mas ela quer ver seu desempenho em campeonato Se você jogar o tipo Um Rei do Solo E se destacar Eu tenho certeza que uma equipe grande É Vai olhar E vai querer Tipo Tem que contratar, entendeu? Calma aí Esse cara aqui é leão, mano Entendeu, tropinha? É uma coisa que eu digo pra vocês, mano É Tenta o máximo Jogar campeonato Beleza? Porque Quanto mais campeonato você jogar Mais você vai se acostumar, mano Esse cara aqui é muito chato, meu amigo Aqui não é jaca depilada Calma aí, filho Entendeu, tropinha? Tenta jogar mais campeonato Hoje em dia Todo mundo dá capa O que necessita mais É inteligência Hoje em dia do jogador Inteligência Posicionamento Noção de jogo E safe, mano Vocês tem que saber Todas essas coisas aí Pra você se tornar um jogador de campeonato Beleza? Aí você me pergunta Ah, Fabrício Como é que eu faço isso, mano? Não tenho condição de estar fazendo isso Mano, monta um time Com seus amigos aí Da lista mesmo Que você acha que tem potencial Pra jogar e treinar com você E focar nisso Que você quer focar também Tudo pelo mesmo sonho, entendeu? Monta um timezinho aí Vai jogando campeonato, mano Vai jogando diário Treinando ruchadão Joga todo tipo de campeonato, mano E uma hora quando chegar um campeonato É uma oportunidade grande Tipo o campeonato de Alok Que é, mano Esse campeonato é muita oportunidade Pra vocês, mano Campeonato do Alok É uma das grandes oportunidades Ele aceita todo mundo Nós só famosos Então Vai lá Chega a se destacar Dá uns buia Passa pra final Pode até ser campeão E aí? Fala tu Você acha que um time Não vai ficar de eu em você? Pô, aquele moleque ali Se destacou, mano Jogou muito Não importa só dar capa Hoje O negócio é você matar muito, mano Se você jogar um campeonato de Alok Que fizer oito kills Caralho Mano, olha esse moleque Matou oito, fi Mas você deu só peito Mas ele não quer saber Se você deu peito ou der capa Porque ele quer saber Que você matou oito Entendeu, tropinha? É uma coisa que eu falo pra vocês Porque tem muita gente hoje Que fica jogando só pra dar capa É treinar só subidão de capa Esquece de treinar safe Esquece de treinar Rotação Posicionamento Esquece de treinar também Deixa eu ver outra coisa Noção de jogo Tipo aqui Eu tô fazendo isso aqui na ranqueada Mas você acha que eu vou fazer isso aqui Em campeonato? Jamais, nunca Tô abrindo aqui mira aí Só abrir mira pra um desse Tem sete Me esperando já Sete ou vinte Me esperando Aí o cara vai Só em treinar o mobile E eu caio aqui na jaca depilada E vou entender nada, beleza? Eu espero que É... Vocês Estejam entendendo alguma coisa Do que se passa Olha o cara de carro verde aqui Deixa eu matar aquele Nossa, aquele ali já foi Não tem como Espero que vocês entendam um pouco Do que eu quis passar aqui pra vocês Beleza? E bota em prática, mano Não adianta você ouvir aqui Chegar a ouvir tudo E não colocar em prática Aí não vai adiantar nada Não vai resolver nada Entendeu, tropinha? Mano É... Já que eu passei as dicas aqui pra vocês Eu queria pedir muito uma coisa, mano Pra vocês Tropinha Deixa o likezão no vídeo, mano Pra fortalecer, beleza? Que seu like é muito importante E outra coisa Meu Instagram levou um ban Que eu não sei o que tá acontecendo, mano Que eu ganho seguidores E infelizmente ele não tá contando Então eu queria pedir a força De todo mundo, mano Que tá assistindo aqui esse vídeo Por favor, todo mundo É... Desce no link na descrição Agora Pausa o vídeo e Vai lá e me segue, mano Se você não me segue Vai lá e me segue É... O Instagram é Arroba Fabricio Anjos FF Beleza? Ou se não você digita 4K Grilo Ou se não você vai pelo link Da descrição mesmo É o cara que ensina Toma Ou se não você vai pro link Da descrição mesmo E me segue lá, Tropinha Me dá essa força aí Filho da serenata É nóis Tô jogando M4 a 1 É uma arma que vocês não... Acho que, mano Acho que faz... Sei lá, mano Anos Quando trago essa arma aqui pro canal, mano Muito tempo que eu não zelco essa arma E eu tô esperando Minha placa de captura Chega Tomei costa Esperando minha placa de captura Chegar, Tropinha Pra quê? Pra eu fazer live, mano Vocês querem que eu faça live aí, Tropinha? Comenta aí, mano Que cara de barra Vocês querem que eu faça live? Comenta aí É os vídeos Vai melhorar em muita qualidade aqui no canal Beleza? Tenho certeza Vai ser com o Redcam Facecam, quer dizer Redcam não Redcam é filmar nas mãos Vai ser Facecam, mano Vai ser muito top Eu tenho certeza que vocês vão curtir demais Vai ser coisa nova Novidade Eu sei que vocês querem novidade Coisa nova Toma Esse daqui já foi, entendeu? Foi nada Misericórdia Toma Toma Calma aí, amigão Chega aí, pai Chega pro pai Bota um gelinho aqui Que o pai já vai avançar, mano E lembrando, Tropinha Eu vou estar jogando o Rio do Solo também Vou jogar a fase classificatória Aquela misera de novo Que só passa dois Que eu acho que é a fase mais difícil, mano E agora eu vou tentar jogar mais solto, né Pegar a experiência um pouco da primeira Que eu já joguei Tá ligado? Naquele modelinho Insano Filho da Filho da serenata Misericórdia Eu buzinei o carro aqui sem querer Beleza Beleza Ó, lança, moço Será que o seu bonde lança, mano? Nossa, o cara em movimento Meu pai do céu É que nem o feijão da camada Até ele foi nada Ave Maria, doido Ah, mano Tô muito falando saliva assim Ó o cara aqui Eita Mano, eu não tenho a ciência da M4A1 De jeito nenhum, Tropa Eu resolvi jogar com ela Só pra dar uma diferenciada mesmo Eu não tenho a ciência dessa arma Eu tô dando uns capa aí É cagado, mano Na moral Papo reto Fiz o que eu achei Ó isso Mano, eu vou gastar as granadas Tudo aqui nesse amigão Fiz Ó Toma 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 11 granadas Eu não vou matar esse cara Pelo amor de Deus Ó não com miserável Tá Não vai mais Ele tomou 100 e pouco de dano 59 de dano Tá 1 de vida, mano É Sabia Tá isso mesmo de vida Misericórdia Só tenho aí mais um agora 16 kills Foi nice Tropinha Mais uma vez Não se esquece do like Pelo amor de Deus, mano Deixa o likezão pra fortalecer E o like é muito importante, Tropa Não sei se eu vou matar esse cara aqui Mas Cadê você, amigão? Vou te matar de G18 Vem aqui, filho da serana 16 kills Insano aqui O videozinho ficou brabo Dá tempo Até tirar um print Ó Toma aí, então Toma aí, então Beleza O cara é estrafador mobile Não tem como Eu já não vou ser, né Amigão Fingiu que foi Não foi Agora bota a cara aí pro pai Ó o miserável Ó o miserável Não que já tá Ah, não aberto não, amigão Então Aqui no jacada Depilado Entendeu Foi nada Valeu Filho de Deus Então foi isso, Tropinha Eu espero que vocês tenham gostado do video Se gostou Já se esquece, né Não se esquece Deixa o likezão pra fortalecer Um beijo Amo todos vocês Até o próximo video Todos os dias A meu dia Ow